Tente entender Não pode vencer Meu impero é Dois basquete de rua Pega a luz brilha mas cussua Pode juntar sua luz e sombra Mas não vai ter ninguém que supera a minha zona Vai passar a bola pro pai que eu mostro como se faz Se me foi superado comigo será capaz Tá tão finda que já tome pra não limpar a picada Mas é lógico que a batera derrubou qualquer muralha Tá tão fraco que nem da graça Duvido que aqui você passa Quer me desafiar mas que talento você tem Mas não vou refutar Pinto 3 O rei na escada da zona não sou chocada Falta você te atrapalha que não dá pra ser Fazer nada contra esse cara Nas quadratilha aparência tô pra cá se suprir É que não entende que ele é mais secreto e raro É minha culpa é mais que perfeita Acedenta a dente no peito Não up nas copiadas Se muito melhor arrebenta não pode Fega receita o que serve sem não entender Pega seu jogo e disse Mas é melhor do que você Você é imperdedor Perfeita a sorte como foi Desculpa mas sem dor Na zona do imperador Que no meu joelho se dobrou O pensamento travou Por que não se levantou? Foi por que apressou Mentou Só se choque com todo seu masmor Mas você mais praticou Tive o milho parecendo até mágico Taticou Demonstriu mais animo As pernas tremiram tanto que você tem esse corpo Entrei pra me marcar Lá de atarar E step back Arremesso irregular Pelo de trás da batalha Me manda em um frio E costas pro ar A bola na sença caiu Tentei te alcançar Lanço de três e sei que vou acertar Um galinha penetrava É o que eles me chamam Pois sabe que time ninguém vai passar Na sua jogada reenquanto observe É claro que você não pode entender Aprendo bem rápido mano é sério Fiz sua jogada melhor que você Então mano tu conserta meu crossover te arrepeto Sua visão da partida saiba que tá muito neto Difícil jogar sério já que você não aguenta Você sabe que vai perder porque você ainda tem Eu não ero em sério eu amei você perde Com mão estancada dancou nesse slay Toma esse bloco comigo não tem Pois na defesa eu sou o nosso também A minha passada te mata Do meu crossover você não viu nada E do certibol brilhou-se como o sol E a luz é tão forte a suar tá apagada E bing! Se suspiro com perversão Assim! Vou botar a cara na minha ilusão E sim! Abate sua cabeça pro imperador Tudo chuta até a caisson Ontem esses arrogantes que operaram demais Se eu vim do estado financeira que para o Japão A geração dos milagres tá cheio de cara já E vou encercar a cara de cada um no chão Não pararei, sairei vencedor Tô com tudo jogarei usando o que for Sem ser pra embate ficou tudo Vocês são fêmeas Não vai mostrar de mim nem que eu encerro com chão É uma defesa perfeita Passar de minha penta Não conseguirá tomar choco de bosta Gigante e veloz e só nunca se esqueça Martelo de fora e esmaco só cabelo E sem deseja de tensão Seja na pandeja Basquete de rua Dango na defesa Jogar troco perto Passes com beleza Perfeição na copa É o melhor com certeza Meu sona me torna meio aço O sentimento inteiro se torna a minha caça O fio é um sinta que não me sume em cima Você vira comida de tira Ao votar a negra sozinha do topo Fazendo essa quadra pegar fogo Ficarei que se vai ser a não dar nem mais treco Me espessa nem quebra da sua cadeira Tem que ser o barril que são melhores Você sempre será fraco Treinei roubar o que quiser Mas jamais serei superado Aperaço prodígios são escolhidos Amo a basquete é um requisito Embora apenas isso não adianta Coloco no basquete De dentro da zona Uh, uh Flash, Flash, you bitch Yeah, yeah You're in Bosnia, you bitch Uh, uh You're in Bosnia, you bitch Uh, uh You're in Bosnia, you bitch